Cuida, cuida, bora pegar 500, escrito família, falta pouco, aperta o dedo no like nesse vídeo. Um abraço aos amigos do canal, o começo do vídeo saiu sem o áudio, mas vou deixar o peseiro do Lula enquanto isso. Cuida, 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 cuida. Deixe ela pata, de câmera lenta, até vagabundo se orienta. Mova do calçadão, ok? Aí todo mundo comenta, no tempero dela tem pimenta. Prrrr! E? E? Pr yapa! O cachorro está chamando aqui, vamos ver o que é. Olha, está correndo. Cadê, 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 vai, vai, vai. Doido agora. Cadê? Cadê? Vai! Olha o fio do cachorro, rapaz Ai, meu irmão Ela é quebrando, não vou acompanhar pra ver Ah! Escada! O cachorro tá vindo agora aí, ó Pegou aquela batida ali, mais ou menos Tem mais de mil horas aqui sentado esperando ele Chegou agora Tá vindo, quer dizer, agora Foi longe o bicho Ei, mulher! Cadê, Nego? Ali, ó Mas não vê no pé, não, não Cadê? Cadê, cara? Fio do brejo Quarta-feira, 19 de outubro Outro preso aí, ó Aqui, olha essa 1,41, ó Escubi, velho Roteirou, roteirou E bateu no buraco aí, mano Aí, birungado, ó Rapaz, curtei o bicho Pra chegar, curtei daqui, ó Me furei tudo, maluco Mas tô chegando perto dele aqui Mas olha que eu já tô Cansado de... Ah, porra Esse aqui eu vou meter enxadeta nele Pra meter enxadeta aí Eu vou tá mostrando o resultado É a roxa, papai Aí, rapaziada do canal Cachorro aí sozinho, aí, ó Cachorro, que nem eu botei o último vídeo aí A cachorra tá preenha Tô caçando só com ele Botou firme aí, ó Não tenho aí, ó Já encovou dois, rapaziada Mas o outro não deu pra... O primeiro que ele encovou foi esse O primeiro que ele encovou foi esse O primeiro que ele encovou foi esse